E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje eu não vou falar, assim, muito, porém eu quero mostrar pra vocês o livrinho de bolso que eu comprei desses estilos Pocket, o livro dos espíritos do Allan Kardec. Eu gostei muito desse livro, custou só 10 reais, então é muito barato, assim, se tu tem algumas dúvidas sobre esse mundo espírita e coisa e tal, compra o livrinho, não vai te custar. Ele é super dinâmico, porque... eu não terminei ainda de ler, mas ele é super dinâmico porque ele é em perguntas e respostas, então eu marco tudo que eu acho bem interessante e depois eu consulto, assim, é muito legal, é tipo uma bíblia, né, espírita. E ele é um livro de bolso, comprei nas americanas, se eu não me engano, e ele é super bom, assim, de levar, como é um livro de bolso, ele é menorzinho, mas eu acho que ele é completo, porque o grande, as letras são maiores, ele tem as letras bem pequenininhas. Enfim, vou falar um pouco sobre isso. Eu comecei... a minha família praticamente toda é espírita e católica. E eu comecei a me interessar, com uns 16 anos, eu acho, comecei a me interessar mais, comecei a ir em casa espírita e coisa e tal, e quis ler o livro. Agora eu quero comprar os outros também pra ler e ter na minha estante. E comecei a me interessar, assim, sobre o assunto, muitas coisas eu ficava... Nossa, que incrível, que coisa e tal. E também um consolo, né, de saber, de acreditar, pelo menos, porque não é todo mundo que acredita, né, que a gente tenha outra chance, que tenha outra vida, não é apenas um, assim, ah, você teve uma vida que nem na igreja católica, e daí, pronto, sabe, tu vive no céu lá. Eu não acredito tanto nisso, eu acredito nas reencarnações, super acredito. Então, esse livro dos Espíritos, ele nos mostra várias dúvidas, até banais, tem ali. Tudo tem ali. Sabe, dúvidas assim que tu pensa, nossa, nada a ver, não vou nem perguntar, de tão idiota que é, tem aqui. Várias dúvidas que eu tinha, claro, não são todas que eu já esclareci, mas eu tenho um amigo que me ajuda bastante, que ele é muito espírita, e coisas assim que a gente tem dúvida, a gente tem que ir atrás, tem que perguntar, tem que saber, porque é muito importante a gente ter uma fé. Pessoas que não têm fé em nada, não tô falando de Deus, de espiritismo, não tô falando de qualquer religião ou qualquer coisa, pessoas assim que não têm fé em nada, normalmente são pessoas assim que acabam assim não tendo nenhuma coisa pra se agarrar. Eu sempre tive que ter fé em alguma coisa pra eu ir pra cima, assim, sabe, pra eu ter uma ideia, assim, não consigo simplesmente viver. Então, eu sempre tenho que ter fé em alguma coisa, nem que seja numa banda de rock. Mas, então é isso aí, gente. Fica a dica pra vocês lerem, nível pequeno, teoricamente pequeno, né, e super fácil de levar pros lugares de dinâmico, então não é tão difícil de ler. Claro, tem algumas palavras que são meio complicadas, porque como o Allan Kardec psicografou esse livro, psicografo... não sei se todo mundo sabe o que é psicografar, é um espírito do lado dele e, né, fica assim, tipo, em cima dele ali e ele vai escrevendo tudo que o espírito fala, sem saber que tá escrevendo as coisas. Depois ele lê e diz, uau! Então, esse livro aqui foi feito há muito, muito tempo pro... e o Allan Kardec, pra quem não sabe, era um cético, completamente cético. e daí aconteceu vários fatos com ele que ele acabou cedendo e psicografou esses livros todos e se tornou famosíssimo, né? Então, acho super importante. Tem o Evangelho dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, e esse é o Livro dos Espíritos, e eu acho que tem mais ainda. Então, espero que vocês aproveitem e leiam esses livros e se espirituaz... mas... e levem os seus espíritos. Tchau!